Cadê? Sumiu. Olha lá. Quem é aquele macaco em cima da árvore? Onde? Onde? Aquele lá, ó. Não sei, você tá olhando pra areia? Olha aquele lá. Aquele rosa, com luva verde e uma crafting table na mão. Ah, vagabundo. Isso é racismo. Racismo, você é rosa, animal? Que é racismo, o quê? É, mas na vida real eu sou marronzinho. Sério? Não fala isso não. Daqui a pouco eu vou ficar, caramba, racista, caramba, racista. Fala aí, galera. Aqui quem fala é o caramba. Estou aqui, neste vídeo de Minecraft, com o pedido do... PIMA! Daí, galera. E estamos neste vídeo de Pokecube novamente. E, ó, andando em câmera lenta. É Digimon. É Digimon. É porque eu tô fazendo o upload de um mapa de uma série que a gente vai fazer. Uh, pô, cocô de flocos. Uhul! Vai ser da hora, galera. Acho que vai ser bem divertido a série. Ô, esse Pokémon que a gente não tem, eu tenho. O azulzinho aqui? É. Ah, vamos falar já no início do vídeo, que a maioria só assiste o início do vídeo. É, galera, vamos passar no canal de Cocô de Flocos, que é um canal secundário meu e do Pigman. Vamos lá, vamos se inscrever lá. E a gente vai fazer vídeos... Já deem sugestões de quais jogos a mais nós podemos fazer. Fora Minecraft, né? Ô, louco. O dito cheater, eu tô tentando bater nele, ele não vai... Ele tá... Ah, ele tava afundado debaixo do chão pra mim. Mas eu não consigo bater nele. Ah, eu não consegui, acho. E eu não consigo também, não. Ô, louco. Então, galera... Ai, 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 corre. Ele é forte, cara. Ele tá lagado, né? Eu vou morrer, velho. Deixa eu correr. Tá, vamos ver. Então, galera, passem no canal Cocô de Flocos, que eu vou deixar na descrição. Se inscrevam. E logo pretendemos colocar vídeos nele. Eita, pega. Eu joguei 10 Pokébolas pra pegar ele, cara. Eu vi isso. Tem uma no chão ali, ó. É a do Pokémon. Cara, eu tenho muito Pokémon comigo. Eu preciso guardar. Eu também. Eu tô com o inventário cheio, eu não tô conseguindo nem pegar. Tô a Ultra Cube também aqui, ó. Peguei ele. Ué, cadê? Peguei. Nossa, olha o que ele tem. Aqui, aqui. É Quagishire. Quag... Não, deixa eu ver de volta. Você não deixou clicar nele. Deixa eu ver. É... É Quagishire. Joga ele no chão. Aí, vai. Quagishire. Quagishire. É. Sei lá. Quagishire. Então... Bom, galera. Eu quero avisar também que essa semana eu não postei vídeo no canal. Não é porque eu morri. Pode ficar sossegado que a gente tá achando que eu morri. Na verdade, sim. Só que esse daí é o clone dele. É. É que o Pigman fez uma mutação genética. Sim. Eu tô fazendo um concurso, então eu tô tendo que agilizar bastante coisa e eu acabei ficando meio cansado essa semana. Mas isso é de menos. E... Bora lá guardar os Pokémon, véi. Então o microfone tá... Aí, parou. O meu microfone ele fica assim porque eu tô... Eu fiz uma... Eu... Às vezes faço umas gambiarra aqui pro... Eu tô ligado. Tá achando, hein? Tá. Então eu vou me mutar aqui pra eu arrumar ele. Bora lá. Vai pegando o TP. Barra TP. TP. Então, galera. Não se esqueçam de deixar o like neste vídeo e de passar no canal Cocô de Flocos. Que é feito pelo Pigman e pelo Caroma. Lá, 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 lá. É... Menos mil... Menos 855. Eu falei 855? É. 65, 932. Tá achando ainda? Eu nem mexi nada. Não, deu uma parada. Não, é... Ah, eu falei recanto, né, véi. É no... No coisa lá. Ah, no templo? É, no templo. Esse aqui é menos 1800 e alguma coisa. Menos 1341. Nossa, sempre errei. 72, 835. Aí, chegou. A gente chega e o negócio já levanta. É. Pior. O que a gente tem que fazer é... Arrumar esses pokémons. Tá? Enumerar, né? É. Waylord. É, a gente vai arrumar isso, galera. O que nós queremos aqui também, que nós temos, devemos e... É... Devemos... É evoluir nossos pokémons primários. Ah, bora fazer isso hoje. É, mas vai demorar muito. O que a gente tem que fazer é sempre jogar eles pra batalhar. Ah, deixa eu ver o level que tá, Mocharmigan. Tá 19. Deixa eu... Eu vou guardar essas daqui aqui. Que agora eu vou fazer um bagunzete. Ô, Tó. Esse daqui, pega aí. Antigamente era mais fácil evoluir os pokémons. Eu não uso essas... Ah, não! Um devolve ferro. Ah, juntou tudo com o meu. O que você precisar, eu faço. É precisar de uma espada, só. Eu vou... Vou pôr um pokémon aqui. Ai, ai. Ó! Nossa, galera! Passem no canal do Pigman e dê um joinha. Ele é muito bondoso. Eu tenho um bloco de diamante aqui ainda. Eu preciso... Preciso de uma espada de ferro. O cara vai lá e me joga uma de diamante, ó. E tinha uma de diamante. E tinha uma de ferro. Ai, morreu. Ai, morreu. Ai, morreu. Ai, morreu. Tá tudo morto. Ai, morreu. Ai, morreu. O cara é que não cura esses pokémons. Tem o Eevee aqui também que não tá curado. Esse Eevee aqui é do Piazão lá. Eu vou deixar ele como o Eevee mesmo. Aí, tudo curado. Cura a Dead. Cura a Dead. Cura a Dead. Tem que ver aqui, ó. A Teddy não sei o que é lá. Esse aqui é o do pokémon do Piazão que entrou aqui, né? Deu um dos dois. Do Piazão. É, a gente tem que colocar em ordem e a gente vai colocar em ordem da Pokédex, né? Sim. E por número, né? É, por número. Por número fica mais fácil. Vou ver se eu faço isso durante a semana, já que o mapa fica em casa aqui. Pode ser. Bubassauro. Cara, eu não sabia que o nome... É Bubassauro? Eu sempre chamei ele de Bubassar. É que eu acho que tá em português, né? Os caras... Ivissauro. Venossauro. Charmander. Ah, o Charmander tá normal. Vamos fechar aqui pra ninguém roubar nossas coisas. É, né? O bom... É, ninguém rouba nada, né? Só dá uma pura gente aqui. Só tá nós dois, só. Então, eu vou... Nesse episódio eu vou procurar evoluir mais meu Quilava. Vamos por aqui mesmo? Vamos batalhar eles, então. Bora. Todo mundo. Tcharam, 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 tcharam. Vai lá. Charmilion. Cara, ficou muito da hora esse Charmilion, véi. Vai, vai, vai. Como? Porrada, quebra. Quilava. 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 Aí. Mas aqui tá muito fraca pra eles. Será? É, aqui ó. Esse aqui é level 13. Aqui já dá um... Mata. Aí. Mata. Uh, que medo de... Não subiu pra level 21? Level 20 ainda? Que droga. Olha esse aqui que bonitinho. Ó, só uma dúvida que eu tenho. É... O ataque... Ai. Seu covarde. Olha. Mata logo. Não. 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 Caramba. Uma dúvida que eu tenho, ó. Que nem, eu jogo meu Pokémon. Certo? Aí. Calma aí. Deixa eu curar ele aqui. É... Eu tenho que aprender sobre os ataques, véi. Porque, ó. Ó. Quilava. Eu ali nos ataques ali tem um, ó. Ataco rápido. Que que é isso? É 40. Daí tem Bracieri. Que é 40. Só que ele é laranja. É fogo. É um ataque especial. O ataque básico é o ataque rápido. Que fica em branco, normal. É um ataque normal. E o ataque especial normalmente é em vermelho. Aquele número não significa o nível de poder. E sim o número de ataques que ele tem. Ah, você pegou meu bagulho. Meu Pokédex. Não, meu Poké... Não. Meu Poké Center. Nossa, que esquisitão, né? Ele tá, tipo, tudo em português. Mas ele tá com o português meio zoado. Tipo... O pessoal fica falando pra gente colocar em português de Portugal que fica melhor. Fica melhorado. É, por exemplo, nossos Pokémons, eles não... Ah, o Bracieri não é bom contra esses Pokémons aqui, porque eles são de água. Sim. Vai quebra de porrada. Mas vai ganhar ainda. Ô, chatzão na frente, olha aí. Ganha logo, infeliz. Não. Vai perder, hein? Vai morrer. Ah, não acredito. Nossa, tamanho do estilo aí. Pera aí. Eu já... E aí eu me assustei, velho. Eu joguei e falei, ué. Mas aquele Pokémon não era do Pigma? Daí eu... Olho pro lado, meu vermelhão lá. Ué, jogador. A girafinha aqui. E aí, girafona. Morre. 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 Nossa. Eita. Ah, não vou sair correndo atrás, não. Fica parado que ele tá... Vai, Ibi! Ué, pararam. Olha aqui. Surgiu um acordo em paz aqui. Tô conversando. Ah, eu cansei de lutar. Eu também, ah. Vai, vai. Você é a girafa, eu sou o meu. Ô, velho. O que você acha de a gente parar de lutar? É, esses caras que só querem fazer a gente lutar. Ah, você rolou neles! Eu toquei nele. Olha o Dito aqui, ó. O Dito cujo? Ah, eu fiquei sabendo com o Dito. Olha aí o Pokémon que a gente não tem ali. Calma aí. Eu ouvi alguém falando... Nossa, tem um monte de Dito aqui. Eu ouvi falar que o Dito ele é... A gente não tem aqui, ó. É esse aqui, ó. Ele é uma... Ô, filha da mãe, por que você vai atacar eu? Nem era eu que tava te atacando. Vai, Ibi. Não! A gente não tem ele! Captura ele! A gente não tem. Aí! É... Eu ouvi boatos que o Dito ele é... O... Ah, o Dito tá me... O Dito tá atrás de mim. É o Herobrine! Como que eu posso falar? Ele é como se fosse... Que nem o Mewtwo, ele é um DNA, né? É um Pokémon feito através do DNA do Mew. E diz que o Dito ele é um... O ruim, tá ligado? Tipo, quando... A falha desse... Desse... Ah, ele é tipo... A falha das... É... É, desse... Desse... DNA aí. Dessas DNA aí. Dessas transmutações. Eu esqueci a palavra, então. Aí ele se transforma, né? Daí ele vir... É, ele virou... Ah, uma galera da gente, cara. Ele virou latino. É. Ele virou latino. Falaram como é que a gente encontra o Mew e o Mewtwo, mas... É muito confuso o que o pessoal falou. Ó, eu tava lendo os comentários, a galera falou que o Mewtwo não é encontrável. Isso é incraftável. É, é incraftável. Mas teve um outro cara que falou que faz uma cruz no chão e segue não sei que direção. Vai até o final do mapa e tem um templo onde vai ter o Mew e o Mewtwo. E daí você não pode... Não é pra capturar eles, é pra matar eles e daí dropa o ovo deles e tal e tal. Fazer uma cruz. É, eles falaram isso. Faz uma cruz no chão e daí segue em direção não sei o que e vai até o final do mapa e... Acho que a frustração de todo mundo que faz Pokécube é achar o Mew e o Mewtwo. Provavelmente. Alá! 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 Que que a gente tá fazendo aqui? Estamos andando nas montanhas. Yeah! Esse sorriso reluzentinho. Nossa senhora. Cê pensou alguma coisa ou cê sabia que era zoeira? Não, eu sei quando você fica falando isso. Alá, alá, alá. Cê não conhece Pokémon então pra mim seria tipo... Não! Eu vou morrer com esse Pokémon. Esse Pokémon vai me jogar lá embaixo. Maldito. Mata animal! Aê! Ó, leva o 16 ó. O meu tá 20. Passou pra sentir o perigo e o caos. Ninguém agora vai me amedrontar. Com a minha mente voa mil lugares. Imaginação. Me dá forças pra voar. Ah! Pensei que cê ia fazer de novo. Não, eu conheço muito. Ai Jesus! Oh, o mapa tá bugadão. Devejamos alcançar. Taratatã! Terá alguém com o poder maior que você já tem. Pã-pã! Liberdade é correr... Pelo... Correr por onde? Pelo céu. Pelo céu. Que gente corre pelo céu, cara? É, eu não entendo. Vamos correr pelo céu. É só o Minecraft que corre pelo céu. É! Pior! Minecraft corre pelo céu. Como você? Barra game mod. Aperta duas vezes os passos. Aí ele até dá os passos. Fica correndo, né? Fica correndo no céu. Cara! Nossa! Tá bugado o mapa aqui pra mim. Nossa! Vem aqui! Vem aqui! Piu! 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 Nascer do sol entre bugado. Entre as... As blocos não nascidos. Bom dia. Caiu! Ai! Piu! Maldita! Eu já tava assistindo o primeiro vídeo de Divini RPG. Nossa! Cê é o filho da mãe trollador! Por quê? Aí a gente, você... Olha! Olha! Que que eu achei! Uma Ravina! Cavando! quebrar o bloco, você puf. Caraca, eu fiquei com meio coração, velho. E pra vi... A gente tem instrução aqui? Temos. O Ted. O Piazão lá capturou, lembra? Lá perto da... Ah, tô ligado. Pior. Olha, a gente não tem esses pokémons aqui de água, aqui, ó. Ai, que bonitinho. Ah, esse daqui deve ser a antievolução do barquinho, né? É. E esse aqui é a antievolução daquele que eu capturei lá perto do... Cara, eu tô morrendo. A gente tem a antievolução do barquinho, ou não? Não, pelo menos eu não tenho. Ai. Eu acho que não. Usa as ultra pra pegar a antievolução. Não! Ah, eu já tinha jogado, velho. Aí, peguei. Peguei o horse. Cara, cadê? Subiu... Subiu uma... Uma master minha. E eu cheio de... Ah, eu tinha esvaziado o meu inventário, agora eu tô cheio de... De coisa aqui, de... Cara, não. Onde foi para a minha master? Nossa Nossa Senhora! Caiu. Nossa, veio parar muito longe, velho. Tipo assim, eu joguei e ela... Vai, vai, vai. Vai que foi lava. Vai, 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 vai. Vai, meu amor, que eu, que eu, que eu, que eu, que eu quero te dizer. Dá para perceber que o... Que o upload terminou, né? Porque o lag acabou. Sim. Aí. Não vou deixar você matar uma... Ah, olha, já começa um deserto monstro aqui também. Olha aqui, a gente não tem isso daqui. Vem cá, vê. Tô indo. Parece um... Um guerreiro com um cabelo gigante e feio. Ah, é a menininha amarela? É. Eu acho que eu tenho dessa. Eu tenho ela. Certeza, velho? Sim. Eu não lembro de que a gente captura dela. Mas pode pegar. Ah, sei lá. Eu acho que eu... Se eu não me engano, eu tenho. Ah, eu não... Ah, e tem em vários lugares esses daí. Dá para pegar uns levels muito mais alto que esse. Ah, então bora. Ai, 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 sai. Morre. Pode ter um TP aqui. Fala um número. Trinta e dez. Vai, eu vou pegar aqui, ó. Mil novecentos e oitenta e nove. Setenta para a gente não nascer no... Nudo. Dentro da terra. E a tua... Teu ano de nascimento? Mil novecentos e noventa e cinco. Ah, viu? Eu sabia. Acertei. Vamos ver. Se você não nascer bugado, eu... Eu vou. Calma, eu estou no escuro. No escurinho do limbo. Ah, beleza. Nasci. Nossa, eu nasci do lado do Marvel. Pode vir. Calma aí. Deixa eu... Eu vou ver. A galera falou que essas frutinhas é para dar para os pokémons. Não, mas ainda não está funcionando isso. Ah, eu dou eles Gourmita. É, o que... O que dá para você fazer é dar um item para o pokémon. E ele segura para você. Dependendo do item. Aí, se você der outro, ele devolve aquele que você deu antes. Ah, eu vou te dar uma carne, tio. Segura aí para mim. Não, nem todos os itens. Tem uns que não dá. Ô, louco. Ele me deu um ferro. Ou algum bicho morreu aqui. Sei lá. Tio, eu vou te dar uma espada. Toma. Tem mil tretas, mano. É a maior brisa, velho. Não, eu vou te dar uma semente, tio. Semente, 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 semente. Se não mete, vale a verdade. Cocô. Cocô, então. Vem aqui, onde eu estou. Eu vim... Ah, tá. Eu estou perto da floresta. Ai, Jesus. Então... E os pokémons aqui tem um level até aqui razoavelmente alto. É isso, galera. Esse a gente deu uma evoluída nos pokémons. E... Capturamos nada. Ah, não. Capturamos. Lógico, capturando. A gente pede para vocês passarem no Cocô de Flocos. Que provavelmente, se fim de semana ou antes, iremos inaugurar. Vou trazer o Divino RPG de novo. Que... Que... Velho, eu não sei você, mas eu estou sentindo falta, velho. É da hora. É, engraçado a gente lá. Apesar que ficou... Acabou se tornando um pouco fácil, né? A gente matar os monstros. Apesar que a gente não evoluiu nem 1% dele ainda. Sim, a gente tem que fazer as coisas lá ainda, mas a gente consegue. Vamos aos poucos. E é isso. É... Estou indo, então, galera. Partiu para o próximo vídeo. Não se esqueçam que as gravações de números ímpares são no meu canal. E as gravações de número par é no canal do Pigma. Agradecendo também a presença da Karen Coxinha, que está fazendo o strip para a gente aqui pela Oibicam. Seduzindo-nos, como sempre. 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 Sempre nos seduzindo. Só que ela está muda porque ela não quer mostrar para vocês. E é isso. Fui! Fui!